Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E has de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém É, mais uma vez, jogo importante, né? Conseguimos ultrapassar E agora é se preparar, descansar para o jogo contra o Grêmio Jogo difícil E descansar bem para a gente poder chegar lá muito bem Para poder ganhar o jogo e avançar nas quartas Nós éramos sabedores do grau de dificuldade da competição Times potências nacionais como Palmeiras, São Paulo Não passaram para a próxima fase Então, muito feliz, muito feliz com o primeiro passo Primeiro objetivo alcançado A classificação Já que o Botafogo vinha dois anos que não conseguia classificar Muito feliz, parabenizar o grupo Parabenizar toda a comissão Por estar levando o Botafogo A elite do futebol Também na categoria de base Parabéns a todos 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 Parabéns a todos